Você aí, já pensou ter que ficar meia hora na fila, só esperando o ônibus pra voltar pra casa, inclusive nesse frio e até nos últimos dias, debaixo daquela chuva que não parava? É, a realidade é essa de muitos trabalhadores que dependem do transporte público, viu? Um exemplo disso são os passageiros da linha Ligeirinho, Bairro Novo, no tubo da Desembargador Westphalen, no centro de Curitiba, olha só. Ninguém merece, após um dia de trabalho, ter que aguentar na fila do ônibus, no frio e na chuva. Olha o pé, molha a meia, é triste. Ah, eu não sei, esse tubo aqui é muito horrível. E é todo dia essa fila? Todos os dias, na chuva, todos os dias, tem dia que a gente fica aqui mais de 40 minutos na fila. E quando esquece o guarda-chuva, então? Ninguém merece, realmente. Você sai do serviço, nem sempre tem guarda-chuva, porque Curitiba, né, de dia tá sol, de tarde chove, então às vezes as pessoas ficam aí se molhando, né, então é bem complicado mesmo. Você tá carregada hoje duas sacolonas, quer dizer, nem que se você tivesse um guarda-chuva não conseguiria segurar ele. Não, sem condições. E é tudo material de serviço, de trabalho com sapataria, né, então é tudo solado, e eu tenho que trazer o sapato, não tem jeito, tem que carregar mesmo. Nós viemos até o final da fila para tentar gravar com o último da fila, mas é difícil, porque ela não para de crescer. Tudo bom? É sempre assim essa história, é sempre essa fila aqui para pegar esse ônibus? Ah, é direto, moço, realmente. Sem comentário. Sem comentário. Tem dia que eu fico aí umas 30 minutos no ponto, então é difícil. Esta é a realidade de quem mora no Osternak, no sítio cercado, e precisa pegar o ônibus na estação Tubo Westphalen, no centro da capital. É muito comum a fila dobrar a esquina e avançar pela André de Barros, situação que não é exclusiva de dias de chuva. Tem vezes que a gente pega a fila lá embaixo, ó, chuva, ônibus atrasado. É uma vergonha totalmente, porque olha o tamanho do nosso bairro, olha o tanto de gente que pega. O tubo enche, o ônibus chega, rapidinho vai embora, e a fila parece que não anda. Segundo os usuários, tem muita gente que fica lá dentro do tubo e espera um lugar sentado dentro do ônibus. E aí, claro, segura a fila e ela aumenta. Chega o ônibus, o pessoal quer ir sentado, às vezes a gente nem se mexe da fila, fica no mesmo lugar esperando. É horrível, é horrível. Nossa, é uma linha terrível. Como é movimento, horário de pico, eles não podem chegar atrasados, então eles abrem, desembarcam, entram um pouco de gente e já saem. E às vezes, mesmo depois de 20, 30, 40 minutos na fila, quando já estão dentro do ônibus, os usuários não conseguem escapar da chuva. É muita goteira, então às vezes a gente mora mais dentro do ônibus do que fora. É por isso que às vezes você vê alguns ônibus sem gente sentada. Ah, sim, porque tem um monte de lugar que fica vago porque está molhado. A linha Ligeirinho Bairro Novo é disputada, pois transporta moradores de alguns dos bairros mais populosos de Curitiba. Trabalhadores que mereciam um transporte coletivo de mais qualidade. Uma estação tubo maior eu acho que ajudaria bastante, né, pra gente não ficar assim no tempo. Eu acho que aumentar o tubo, colocar articulado ônibus maior, entendeu? Ônibus tem bastante, só que acontece às vezes atraso, algumas coisas ali que acaba acumulando ali, daí passa dois, três ônibus juntos. Mas fora isso, é realmente a questão da estrutura, né, que é desorganizada. Desorganizada é pouco, né? A passagem é cara, o serviço é ruim e depois ninguém... Ninguém não, né? Depois o poder público vem questionar aquela pesquisa que mostramos há poucos dias aqui, que 49% dos curitibanos preferem andar de carro, de moto, de táxi e até transporte por aplicativo. Apenas 25% dos curitibanos optam usar o transporte coletivo. Às vezes não por gosto, mas sim por necessidade. É humilhante ver uma cena como essa aqui na capital. Ou é falta de ônibus, ou é falta de estrutura. A gente não consegue entender como o nosso trabalhador vive numa situação como essa. Inclusive, desde ontem, tá? A produção do RIC Notícias Dias está pedindo um posicionamento da Prefeitura de Curitiba sobre essa situação aí. Mas até o momento, a gente não recebeu nenhuma resposta. A gente não recebeu nenhuma resposta.